Tá ali, ó, ali ó Nossa senhora Olha o filme rasgando, mano Foda-se Tem problema E sabe o que que é isso? É zói grande Loja tá cavalo, moleque Zing, gravando mais um vídeo comentário pra vocês E olha, pessoal, do vídeo que eu faço um vídeo de Battlefield 5, galera É isso aí, muito tranquilo Vou jogar The Snipers, Aterada Delete Olha o zoom, cara Representei um pouquinho na live, vamos tentar representar aqui de volta Nesse mapinha, que não é o mesmo mapa que a gente jogou na última vez, né Tá ligado? Tá ligado, galera? Vídeozinho patrocinado pela EA, paga nós Tamo junto E vou te falar que o jogo tá gostoso, guys Vamos tentar aqui dar aquela Trajardada cavalíssima Mais uma vez, obrigado E aí pela Pela moral que vocês deram aí, ajudando o Zigueira Óbvio, e é óbvio que um jogo como esse Não tem como Não tem como mudar errado, né, mano Ó, eu vou começar snipando Vem comigo que o bagulho é louco, cara Joguei magia de assalte Como eu falei, o bom desse jogo aqui é você jogar Você, ó Primeiro vai tá lá Aquele lá é meu alvo, ó Se eu jogar com a galera, guys Se eu jogar juntinho Você vai ver que o bagulho é outra coisa Ih, já me viu, já me viu Tá cheio de gente aqui, ó Ele vai parar, ele vai parar Nossa mãe do céu Essa daqui é a famosa Famoso pé-teleco Nossa senhora, cara O cara atira rápido pra caceta O dedinho, volta aqui Isso, isso que eu gosto Achar que tá fácil Achar que tá fácil Eu mostro pra vocês que o bagulho aqui Não é tão fácil assim não, mano Tentei dar um... Ah, descope o que que escope Não esconde, mas não é muito errado Primeiro, lindas, é um semito Quando você baixar esse beta Que vai até dia 11, galera Então não fique de fora Tá acabando E de graça até agulha na testa A testa tá lá Tá bem tranquilo Ó, esse tiro aqui, ó Eu errei Mas eu acertei de segunda Uh, já começamos o como Mostrando que o bagulho Vai ficar logo desse sniper JB, segue Dá um follow aí, JB Olha, vê que eu tô errando aí Lebo tu me mostra como é que é Que hoje o bagulho vai ser como Já estamos perdendo planos das bandeiras Tem que jogar no squad O squad tá mais perdido Que essa no carrefour Mas vamos lá Aí, tá vendo sim Já estamos virando a foca e strot Tomando o bumbum Peguei mais um cara atrás O cara atrás aqui, meu querido Tô com 70 de vida Vou ruxar nele Que ele vai achar que eu não tô Eu tô com medo Mas eu vou mostrar pra ele Falei, mano O negócio é ser agressivo, cara Nessa vida Tem que ser isso aqui, ó Agressivo Agressividade pra cima dos caras, mano Vou salvar, amigão Como ele é do meu Não vou, não Vou salvar ele, não O cara tava só de bituca, né Só de bituca me olhando Olha, os gráficos tão bons, hein, cara E olha que tá, ó Vou fazer Fala do seguinte Eu tô jogando no low, guys Eu vou botar só um pouquinho no ultra Pra vocês terem ideia De como é que o bagulho É bom, cara Vamos lá Options Vídeo Advanced Aqui, ó Olha que delícia de jogo Meu amigo, cara Como eu sempre falo Eu gosto muito de performance E eu não ligo muito pra qualidade, né, cara Eu quero mesmo é flicar, é matar Enxergar meu inimigo Mas, meu amigo Cara, olha a neve caindo da bagulha Você jogar Nossa Você, olha o som disso aí Você jogar com esse jogo Com os gráficos assim É Deus de mar, mano Você tá maluco Estamos virando a eco aqui O time tá tomando uma tinta, né, mano Olha vidro, cara Olha Nossa senhora Realmente, eu e vocês estão de parabéns, mano Olha esse vidro, cara Pesca Vem cá Ó Olha o detalhe do vidro Cara É impressionante BF5 BF5, pai BF5, pai Deus Eu não sei se no low tem isso não, tá Ó o cara aqui, ó Taca de volta Taca de volta Ele taca daqui ou taca lá Naquela ruxada Não posso agressivar muito Porque o escopo é longo O cara aqui dentro dessa Não Não Cheguei, cheguei Tentei chegar na facada, mano Chegar na facada não deu, mano Deu ruim Tô o quê? Tô 8 barradão e já tô como Arregaçando, filho Ela já entrou aqui, ó Onde eu vou escolher pra dar um depo? Vou dar um lugar mais tranquilo Ele é muito close range, cara Aqui que é um bom lugar Na foca e strot Pra tentar pegar F aqui é muito bom A galera de camper Isso que eu gosto de ver Ó, já tem um corpinho ali, ó O outro até apareceu aqui também Ele vai vir Ele vai vir pra cá Será que ele vem pra cá? Uh, ele andou na hora Ele vai vir aqui agora, ó Acho que mataram Vou dar uma avançada aqui O cara tá lá ainda Atacando coisa, é isso mesmo? Não sei se mataram o cara Errei Mas foi por pouco Planquear Sabia usar bastante a munição Nesse jogo aqui, ó Porque se ficar atirando a Ezio, hein, meu amigo Você vai ser munição rapidinho Você passa mal, filho Você passa mal Só falo isso Só falo isso Tem gente aqui nessa bandeira aqui Contou como kill Tudo de médico agora É meu ser Ó, o cara já tá avançando o bagulho aqui Nossa, esse escopo aqui Tá dando vontade de cagar, mano Tem sniper me mirando Isso aqui flicado Mas não foi headshot Agora azedou Azedou porque eu tô mirado Azedou porque eu tô Não Muito perto, muito perto Vem cá, amigão E isso Morre fácil Isso que eu gosto Errei um pouquinho aqui Errei um pouquinho acolá Mas tá um pouquinho difícil de flicar Mentira, não tá não É, desculpa É, desculpa do zigueira, guys Nossa senhora E o som desse jogo Tá algo absurdo, cara Nunca vi um jogo com som tão bom na minha vida Para de fazer isso, cara Da onde? Nem sei da onde, mano Socorro aí, tipo Alguém 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 Meu Deus, cara Caiu tudo nesse 9-3 Cadê? Tá de 3 Artilharia, galera usando Mas sei aonde Foxtrot de novo Só tá com essa bandeira, cara Nós tamo tomando Uma saraivada, hein, guys Tô ouvindo barulho de snipe Por aqui, mano Tô ouvindo? E ele passa Barulho de tiro Ó, já tamo perdendo a app, mano O time tá Meu Deus O time tá Tá sendo solado, mano Tá sendo solado, mano Ó o cara lá Ai, tomei uma balinha Zig-zag, moleque Não mataram Mataram Zig-zag, moleque Ai, ai Ai Não, mano Faltava só Abriscada na coxinha Mano Nosso time tá Muito ruim, meu amigo E o outro tá lá Na artilharia É Menininho de artilharia Não vai sair dali Cinco dias de combate Os caras tão com Todas as flags E o cara tá na artilharia Vamos nascer por cima Mercado, mano Só tem maior base Pra nascer agora Olha o ticket Como é que vem Rebentando mesmo, cara Tem nego aqui Tem que virar alguma coisa, gente Pelo amor de Deus Segura 5 Segura 6 Segura 7 Segura 8 Segura alguma coisa, hein, mano Olha essa Coelazinha, mano Que doideira Virando um eco, pelo menos Ele andou na hora, mano Caraca, ele sentiu Presentiu que eu tava mirando nele Presentiu que eu tava mirando lá Olha os caras Como é que tão tudo avançado, guys Meu Deus Meu Deus Veio uma Veio outra no outro Não mato ninguém Porra, me ajuda Morreu Você morreu Parado, eu nunca errei um tiro Nunca errei tiro parado nesse jogo Pode confiar Eu tô falando sério Nunca errei tiro parado Mataram o cara O cara morreu Para aí, maluco Ai, todo mundo bala Todo mundo bala O cara aqui, mano Nossa, mano O time tá arrebentando, cara Vamos, time Me ajuda aí, mano Nossa senhora Vou tomar um revive também, cara Todo mundo solto no mapa Mas os gráficos estão, Deus, cara Pelo amor de Deus Ah, onde ele continua O cara do meu squad lá Tem 3 anos que ele não sai dali 3 anos e... 3 dias, mano Tá maluco Não sobe mais pra cá, não sobe, não A gente jogou no canto no mapa Não tem como aflanquear Não, mano Meu Deus do céu, cara Não foi esse cara que eu acertei, não? Será que ele usou o bagulho lá e... É isso, cara O time tá arrebentando Não, eu tô conseguindo trocar de arma Porra, não tá conseguindo virar uma bandeira, mano Trocar de arma é o melhor dos teus problemas Pode ter certeza disso Continua ele lá, Olaf Olafzinho, artilharia Menininho, artilharia Pesada Vou nascer aqui embaixo Tentar pegar F de novo Devagar e sempre, mano Melhor coisa que eu posso fazer, cara Gente pra caceta O time dos caras, mano Acertei, pelo menos Matemática tá boa Olha o cara aí, mano Caraca, é muita gente Olha a quantidade Aqui eu vou dar uma de JB, hein Para, para, amigão Para Para Não entendi Aprendi de JB, hein Aprendi de JB Vou até deitar, vou até deitar, mano Ó Aprendi de JB Só esperando Só esperando o momento certo E ele nunca aparece no momento certo Agora E eu perdi o momento, tá vendo Que isso, cara Ô JB, o que aconteceu, JB? O que aconteceu, JB? O que aconteceu? Tomou uma facada 100% aqui Eu fico nervoso por causa disso, JB Mas vamos tentar mais uma Ó, aqui tá longe, hein, JB Vai! Nossa, que coisa horrível Que coisa horrível Não faz mais isso não, mano Não faz mais isso não, mano Acho que eu vou pra guerra Ó, agora é hora Agora é um bom momento Gosto de explorar o momento Puta que pariu O time que foi Explorar o momento Tô em choque Tô tiltado O que que eu faço? Olha Aqui é um bom momento Tem muita gente Eu vou atirar Ó, peguei o balanço Peguei o balanço Ó, 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 ó Porra, JB O que tá acontecendo, JB? Socorro Tá complicado Complicado Eu tô tentando Mas eu tô com pouca munição, mano Os caras tão chegando JB, vou te mostrar agora O que que eu faço Que eu não tô de sniper, irmão Não vai dar não Não vai dar não Eu sou péssimo Long range, short range Mid range Vou pegar uma muniçãozinha aqui, ó Também vale Mas você viu que a posição é boa, JB Fiquei pros teus vídeos aí, ó Tamo junto Falei JB pra caceta, JB Vai virar essa F aí, ó Puta que pariu O que que eu acertei, mano? Vai vir Calma Que vacilis Ele é eterno, mano Inspiração tá como? Tranquilíssima Tranquilíssima 60 batimentos cardíacos É, aí não dá, né Quase solei de pistola, mano Quase solei de pistola, cara 134, nós estamos tomando a saravada, meu amigo Tá complicado, hein Tá complicadíssimo, cara Não tô trocando de... O cara não consegue até agora trocar de... Ah, o que ele tá aí? Ô, ele tá aí direto, cara Virou uma Charlie Vai perder o meu Foxtrot Novamente O time tá cansado, cara O time tá cansado Tentar de novo brilhar aqui Tentar de novo brilhar aqui É um corpo, é um corpo Tá complicado aqui, hein A gente não precisa pegar F Que é perto da nossa base, cara Tentar, vamos tentar Mais pertinho Que isso, mano Tá ali, ela ali, ó Nossa senhora Olha, eu me rasgando, mano Foda-se Tem problema E sabe o que que é isso? É zói grande Viu a infantaria Indefeso É o cara como? Porra, tá de sniper Eu tenho o quê? Tenho umas munição Fortes pra caceta Vou rasgar Aí dá um rasante desse aí É desproporcional Não sabe nem o que ele tá fazendo mais Não sabe o que tá acontecendo Opa, JB agora JB Moleque Porra, caralho Viado Mais um Aí eu perdi Podia ter a abertura do vídeo Não salvei meu irmão, mano Vou salvar o outro Escorreguei Merda Não salvei meus irmãos Nossa, que é o melhor lugar do mundo, rapaz 40 tickets Agora, é agora, é agora, é agora Long range É agora É agora É você que eu quero Porra Que pariu Eu sou um merda Não, não pega não É, aqui eu Eu trolei Nossa senhora Ó, meu, deu uma facada Comigo eu sou mal, cara Sou mal igual pica-pau, meu querido É, rapaz Se der a mole Eu regaço, filhão Tô só na calma Dá uma violência, cara Tranquilo, esperando o fundo Agora o time resolveu virar as coisas Vamos virar aqui a Charlie agora Três tickets, galera GG, GG, GG GG, GG Foi uma boa trocação Foi um bom mapa Pra tu aprender A não ficar nesse lugar Mais umzinho aqui, hein GG É isso aí, galera Muito obrigado E aí pela oportunidade De estar participando Dessa promoção Se gostou daquela curtida Aquela favoritada Lembrando que tem como você baixar aí, ó Vai até dia 11 aí Pra você estar testando aí O Battlefield 5, cara Espero que tenham gostado desse vídeo Galera, um abraço e valeu Fui Tá, 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 tá Tudo nosso Até os horas Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo